Pato Branco conta agora com mais um núcleo empresarial, desta vez contempla academias e estúdios do município. O início do núcleo foi marcado por uma atividade orientada por profissionais do setor no Parque Alvorecer. Com o nome Natividade, o núcleo visa fomentar a importância do exercício físico orientado e também as práticas e atividades físicas para toda a população patobranquense. O nosso intuito é fomentar, unir mais a classe, mostrar para a população o quanto a atividade física é essencial para que todos venham praticar, tanto que já estamos aqui nesse parque lindo para divulgar ele também nas nossas mídias, que venham, aproveitem e que façam atividade física com orientação. O presidente do núcleo ressalta os benefícios que o exercício físico orientado pode trazer à saúde das pessoas. O exercício físico orientado, além dele minimizar os efeitos do próprio problema que nós estamos tendo com o coronavírus, ele serve também para, além de tudo, fortalecer a nossa imunidade e nada mais do que as mídias já promoveram, que é essencial. Então é isso que nós precisamos, que seja atividade física, seja cada vez mais difundida, que a nossa classe cada vez seja mais fortalecida, para que toda a população tenha a oportunidade de praticar.